Como combater o racismo estrutural e institucional na justiça? Por meio de boas práticas, ações que estão espalhadas por todo o Brasil. Vamos pontuar algumas delas, começando com o Tribunal de Justiça do Maranhão, que criou o Comitê de Diversidade. Este comitê, ele não vai ser uma... não quero que ele seja uma instituição de enfeite. Ele tem que ser efetivo. Realmente, não ficaram só no papel. O Tribunal foi o primeiro a estabelecer a obrigatoriedade da etapa de heteroidentificação complementar à autodeclaração de pertencimento étnico-racial para confirmação da condição de pessoa negra. Foram realizadas rodas de conversa sobre o tema em comarcas do interior. Em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça do Estado criou o Censo das Diversidades, conhecer para respeitar. O formulário captou percepções e vivências de pessoas que compõem o quadro do Poder Judiciário catarinense acerca de diversas questões sociais, dentre elas, as étnico-raciais. Destacando-se aqui a evidente falta de representatividade preta nos cargos de poder, que no âmbito do Poder Judiciário se identificam com muita facilidade nos integrantes, membros e servidores do Judiciário e do Ministério Público, mesmo com a criação da atual política de cotas em concurso público. Essa é uma realidade também no norte do país, onde o Tribunal de Justiça de Rondônia instituiu uma política para reserva de vagas para pessoas negras em cargos de comissão e funções gratificadas. No último processo seletivo, 242 pessoas se inscreveram. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Saindo do norte e parando no nordeste, o Tribunal de Justiça de Pernambuco criou um grupo de trabalho para atuar na construção da política judiciária estadual de equidade racial e combate ao racismo do tribunal. Os princípios da igualdade e da não discriminação entre os seres humanos são conceitos democráticos, dinâmicos, que propiciam a promoção da igualdade jurídica efetiva e pressupõem uma obrigação por parte do Estado. Aqui o poder judiciário. Por fim, no Centro-Oeste, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem o pró-equidade e diversidade. O programa, inclusive, realizou um diagnóstico institucional com o qual foi constatado que 19,3% dos servidores são pardos e 3,4% pretos. Entre os magistrados, o tribunal possui cinco desembargadores pardos e nenhum que se declara preto. Entre os juízes, são 25 pardos e três pretos. Uma coisa que é importante demarcar é que esse descompasso não pode ser naturalizado. Ele tem que nos causar estranheza e ele tem que gerar um certo constrangimento institucional para que, a partir desse constrangimento, a gente possa atuar para modificar as estruturas que nos levam a esse resultado. um interesse e identificar o ré Rangers-Verso Vem lá. A CIDADE NO BRASIL